Você tá afim de ganhar mais de 700 reais em suculentas super raras? O melhor de tudo, você não vai precisar comprar rifa, você não vai precisar gastar aquele dinheiro seu que tava guardado aí pra fazer aquele churrasquinho de final de semana Parece fácil, né? Mas é muito fácil, galera Porque aqui no nosso canal vai acontecer o maior sorteio de suculentas que eu já vi Vamos sortear 4 suculentas raríssimas, gente, suculentas de coleção Então você que é colecionador profissional ou quer se tornar um Essas 4 suculentas vai deixar o seu jardim com outra cara Esse aqui é o vídeo oficial desse sorteio Olá, galera no canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles Sou jardinista e colecionador de cactos e suculentas há mais de 9 anos E galera, vocês não escutaram errado, vai acontecer um mega sorteio de suculentas aqui no canal Tudo com o Simeão da Rocinha das Suculentas Vamos proporcionar um grande presentão pra você Vão ser 4 suculentas E cada suculenta dessa, gente, custa em torno de 200, quase 300 reais cada suculenta Mas que pra você que é inscrito aqui do nosso canal E do canal do Simeão da Rocinha das Suculentas Você vai conseguir poder ter essas plantas de graça na sua casa Você tá querendo saber, né? Quais são essas plantas? Como faz pra participar, né? Então chega de mistério, vamos lá descobrir quais são essas suculentas Lindas, maravilhosas e caras que vão estar nesse sorteio Legal, né? Gostou dessas suculentas? Pode ser sua Mas antes de sabermos as regras pra participar desse sorteio Conversa aí um pouquinho com o Simeão da Rocinha das Suculentas Pessoal, pra quem não me conhece, me chamo Emerson Simeão Do canal Rocinha das Suculentas e Cácaros, tá, gente? Juntamente com meu amigo Felipe Salles, do Recanto Verde A gente decidiu premiar um de vocês com 4 lindas mudas de suculentas Vocês querem saber como participar? Vão saber logo em as regras Vou mostrar pra vocês as 4 matrizes e depois eu vou mostrar as mudas que um de vocês vai levar pra casa Pessoal, ó! Essa linda matriz de Copa Rui, soltando bastante carúnculas, estão vendo? Certo? A linda matriz de Partidress, todas elas soltam carúnculas, tá, pessoal? A Papageno também solta carúnculas, tá? Uma matriz de Virgínia Lee Essa nem é a minha top das top, porque as outras estão decapitadas, viu, gente? Mas olha aí pra vocês verem Então a gente decidiu presentear um de vocês com 4 mudas de suculentas Vocês vão saber as regras aí, o Felipe vai deixar pra vocês Espero que vocês participam, tá? Ó, uma muda de Papageno Todas estão pote 11 e elas vão estar maiores, certo? Decorrer aí do processo A muda de Virgínia Lee, tá, gente? A muda da Partidress E a muda da Copa Rui São 4 lindas mudas de suculentas que um de vocês vai levar pra casa, tá, gente? Eu vou passear com vocês aqui rapidamente Nos meus jardins, nas minhas matrizes E dependendo do sucesso desse prêmio aí pra vocês A gente vai fazer outros, tá? A gente já praticamente fechou uma parceria eu e eles, beleza? Como eu disse pra vocês Olha aqui as outras matrizes de Virgínia Lee Essa tá decapitada e essa também Então vocês vão ganhar uma muda dessa aí Tá? Ficar atente às regras Vamos participar aí, vamos ajudar Olha aí pra vocês aí, pessoal Pra quem não segue o meu canal Sinta-se à vontade Se inscreva Dicas Ótimas dicas aí de cultivo Se inscreva aí também no canal do Felipe Que com certeza Ele ensina muito Eu aprendi muito o que eu sei hoje através dele também Tá, pessoal? Então era esse recadinho que eu tinha que dar aí pra vocês, tá? O Felipe vai continuar aí Muito obrigado Então, Simeão falou, tá falado Bora lá saber qual é as regras pra você participar E você poder ser o grande ganhador Dessas super suculentas raríssimas Que vai ser uma grande conquista Pro seu 2022 A primeira regra E a mais importante, galera É você ser inscrito Aqui no nosso canal Recanto Verde Cactos Suculentas E lá no canal do Simeão Rocinha das Suculentas, tá? Vou deixar o link do canal dele Na descrição desse vídeo E nos comentários fixado, tá, galera? O primeiro comentário vai estar o link do canal dele Então você que ainda não é inscrito lá Vai se inscrever lá Porque é assim que você vai conseguir Ter essas suculentas na sua casa A segunda regra É deixar um grande De um belíssimo like Nesse vídeo, galera E, claramente Compartilhar pros seus amigos, gente Compartilha aí pra sua tia Pra sua prima Pra todo mundo vir participar do seu sorteio Ó, vou contar um segredinho, tá? Não conta pra ninguém Não fui eu que contei, hein? Mas se você botar todo mundo da sua família Pra participar desse sorteio Você tem mais chances de ganhar Então corre Pega o celular do filho Do marido Da esposa De quem for E bora participar desse sorteio, galera A primeira regra é muito simples Você vai ler aí nos comentários do vídeo E vai colocar Eu quero ganhar Essas super suculentas raras E assim Você já tá participando Do nosso sorteio Ah, Felipe Quando vai ser realizado Esses grandes sorteios? Assim que o nosso canal aqui Bater 65 mil inscritos E o Rocinha das Suculentas Bater 15 mil inscritos Parece muito Mas não é, galera Então se você convidar Sua vizinha Seu filho Sua mãe Seu pai Sua esposa Logo, logo Batemos essa meta E algum de vocês Vai ser o grande sortudo Imagina ganhar Mais de 700 reais Em suculentas Fazendo um comentário Mais fácil do que isso Não tem, né, galera Então bora participar Todo mundo que é aqui do Brasil Pode participar Infelizmente Nossos inscritos de Portugal Da Argentina Até mesmo dos Estados Unidos Não poderão participar desse sorteio Você que é aqui do Brasil, gente Do todo o Brasil Pode participar com certeza, tá, galera O frete vai ser por nossa conta Então você só vai fazer O seu comentáriozinho Vai ganhar mais de 700 reais Em plantas suculentas Na sua casa De graça Só fazendo um comentário E apertando um botão de inscrição E eu e o Simeão Tava conversando Aí no WhatsApp, galera E conversamos Que se esse vídeo Desse sorteio Se esse sorteio Viralizar bastante Em breve vai ter Outro sorteio Olha que legal, né? Então mesmo que você participe Desse sorteio E não ganhe Outro dia Pode ser você O ganhador Então Não perca Essa grande oportunidade, galera Não é sempre Que tem sorteios Aqui no nosso canal Ou mesmo Até na internet Aí é muito difícil Acontecer sorteios Nesse nível Lembrando Que essas quatro suculentas As quatro suculentas Dão carúnculas As quatro suculentas São verruguentas As quatro suculentas São gigantes E são coloridas E são lindas Então não perca tempo Pra você depois Não se arrepender De ter ganhado Essas suculentas Bora cumprir as regrinhas E quando batermos a meta Eu vou avisar vocês Que vai acontecer o sorteio E o sorteio vai ser Ao vivo Aqui no canal Então Bora comentar aí embaixo Quanto mais comentários Mais chances de ganhar Então esse foi o vídeo de hoje Até o próximo, hein? Tchau, tchau Tchau